Hoje no Rock in Rio tem Britney Spears e aqui no College temos Tony da Gatorra, nosso mestre de cerimônias. Tudo na Santa Paz. Tudo na Santa Paz. Só paz e amor, pessoal. Paz e amor, cara. Tony da Gatorra vai falar de um show que ele tá fazendo no convite de arrecadar alimentos, né? O Flu vai participar também e tal, aquelas coisas. E a gente começa... E é o seguinte, conversar aqui agora com o nosso mestre, o homem que clama pela paz, Tony da Gatorra. E aí? E aí, Tony? Mais uma vez aqui, ó, na Bandeirantes, quero agradecer em primeiro lugar a colaboração da Prefeitura de Esteio, o diretor Alejandro, toda a equipe aqui da Band, do College, da TV, sempre me acolheu com muito carinho e anunciar o meu primeiro show do ano, que é um show solidário, um show que realmente tem que acontecer, todos participando, é um show solidário e de divisão, pessoal. Como eu tinha comentado na semana de Natal, esse ano é o terceiro milênio, era de aquários aí, é dividir, solidariedade e acabar com a mesquinhez, a ganância e o egoísmo. Então, é o seguinte, sexta-feira, 10 horas da noite, todo mundo lá na Casa de Cultura, hein? A partir da tarde, se não quiser assistir o show, chegue lá, passe de carro, de bicicleta, de a pé, deixe um quilo de alimento, que é para dividir entre os mais carentes, entre os mais pobres do que nós. Porque eu sou pobre, mas sempre tem um mais pobre que o outro. Então, os menos pobres estão ajudando os mais pobres. Chegue lá e o seguinte, né? Vai ter a participação do flu, entende? E outras coisas, umas novidades também. Solidariedade e dividir. Né, Eduardo? Tá aí, beleza, então. Na Casa de Cultura, a Marquintana de Esteio. Na Casa de Cultura, a Marquintana de Esteio é bom, né? Ai, liberidade! O que faz essa luta aí, né? É, é o FUCAT. Como é que é lá? Fundação de Cultura, Arte e Turismo. Fundação de Cultura, Arte e Turismo. Alejandro, um abraço, hein? Alejandro? O Alejandro é o diretor da casa. Pode crer. Fundação de Cultura, Arte e Turismo de Esteio. Tá aí. E sempre me deu força e apoio, né? E o flu vai estar lá, eu vi no cartaz. O flu vai estar lá, olha o cartaz aqui, Serginho, o cartaz. Cartaz, cartaz aqui. É um quilo de alimento não perecível, é um ingresso. O cartaz é preso na caixa de som, cara. Tem que notar. Aí o cartaz tá em croma. Olha aí. Beleza. Então. Contando com todo mundo, hein? Casa cheia, hein? Essa caixa tá bacana também. Caixa de som aí, é... Bacana. E a gatorra, cara? Tu deu alguma reciclada nela pro ano 2001 ou continua? Não, a gatorra aqui tá... Por enquanto tá a mesma coisa. Mas tô fazendo uma outra, né? Qual, cara? Vai acontecer uma segunda gatorra agora, vai aparecer. Eu tô fazendo. Agora vai ser uma vermelha. Vai ser a segunda. Essa aqui é a primeira, a única. Olha, o Alemão Vitor Hugo vai ficar mais feliz agora. Vai ficar mais feliz. Vai, o Vitor Hugo é... Colorado, né? Colorado, né? Tu tá em trajes de verão total também, né? Verão total. Uma nova onda. Vermelho, a cor do ano aí, ó. Pra trair. Vermelho é a cor do ano. É, o vermelho, ó. Não me diz isso, cara. É, o vermelho é a cor do ano, né? Sabia? E o que que tu acha do Rock in Rio, cara? Com Sandy Junior. Olha, o Rock in Rio tá faltando gente... Gente daqui, né? Eles têm mania de convidar o pessoal de fora. Não sei por que tem que prestigiar a gente daqui. Grupo daqui, por exemplo, como Ultraman, como Maria do Relento, o Rapa. O Rapa não quis tocar lá. Imagina só, né? Não quis, não quis. Não quis, porque era muita... Colocar lá Sandy Junior, eu não acredito nisso. Sandy Junior? Britney Spears e Sandy Junior. O Chitãozinho chorou lá também, né? O Chitãozinho chorou lá. Vamos tá lá, né? Eles vão chamar o pai, vão chamar na hora, no meio do choro, vão chamar a família. E agora a família! E aí vai entrar... Tem que tocar a banda daqui, dá força e incentivo daqui, né? Isso aí. Eu acho uma coisa muito fraca. Tony da Gatorra, cara, incentivando as coisas daqui. Então toca aí e depois já vem comerciais aí. O que que a gente vai ouvir hoje? A Droga Fatal. A Droga Fatal. Escuta aí a letra aí, cara. Tony da Gatorra, nosso mestre, guru. Certo, certo. Droga pra cá. Droga pra lá. A Droga quem aceita é opção. E quem produz é o governo. A Droga da Insegurança. A Droga do Sem Teto. A Droga do Desemprego. A Droga da Doença. A Droga da Impunidade e da Injustiça. Eu vou dizer... A Droga que mais mata no Brasil é a fome, presidente. A Droga que mais mata no Brasil é a fome, presidente. O resto é opção. O resto é opção. O resto. O resto é opção. O resto é opção. Isso aí, droga e a fome. fome, droga é a fome, o resto é opção cara, grande torna da gatorra, então dia 19, casa de cultura de esteio, todo mundo levando seu quilo de alimento, solidariedade, dividido entre as crianças que estão passando fome, isso aí pessoal, direto no assunto, não esqueçam, e vai ter participação do flu também, e outras novidades também, CD na mão, vai ter CD para vender também, quem quiser né, e solidariedade, se não gostar de ouvir o Tony da Gatorra aqui ó, deixa o alimento lá, claro, agradeço muito hein, brigadão hein, beleza, grande exemplo cara, grande exemplo, show por alimentos cara, dividir velho, dividir é a solução, divisão, trabalho voluntário, é o que a gente tem que fazer para melhorar essa encrenca aqui né, coisa não tá fácil pra ninguém, e aí assim ó, opinião da galera, opinião da galera do Rock in Rio,